A Daniela, minha esposa, é extraordinária. Eu não mereço você. É verdade. Um homem da ciência. Ele é casado com a mulher dos sonhos dele. E uma vida boa. Bom dia. Café pra viagem. Ai, meu Deus, você é meu herói. Até que, numa noite, ele não volta pra casa. Quando ele recupera a consciência. Absolutamente, tudo mudou. Eu não sei, parece que ele é louco. Eu não sou louco. Quem é você? Eu moro aqui com você. Charlie! Daniela! Você fez alguma coisa com eles? Eu não sei de quem você tá falando. Sou eu, Jason. Você me conhece. Eu nunca te atendi. Para de graça. Fala logo que você sabe quem eu sou. Cara, eu nunca te vi antes. Tô falando sério. Só preciso de respostas. Você construiu a caixa. Atrás de cada porta existe uma versão da sua vida que poderia ter vivido. Um Jason diferente. Um Jason me sequestrou do meu mundo. Me trouxe pra esse mundo. E se a pessoa que me abduziu... Fora eu mesmo. E aí, família? Por que ele faria isso? Qual era a única coisa que você tinha e ele não? Ele tá diferente. E eu tô com medo. Não sei o que fazer. Preciso usar a caixa pra ir pra casa. O mundo que você tá procurando. É um grão de areia numa praia infinita. Eu tenho que voltar pra minha família. Eu quero a minha vida de volta. Você nunca percebeu esse sentimento? Quero te dar um abraço e abraço? Faça isso agora. Diga-me, Lola. E eu nunca posso ir embora. E eu nunca posso ir embora.